Um acidente hoje à tarde na Avenida Oitis, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste da capital, deixou quatro pessoas feridas. O motorista da caçamba bateu no carro de passeio, atravessou a avenida e só parou porque bateu em um caminhão muque que estava estacionado do outro lado da pista. No carro de passeio estavam quatro pessoas, duas crianças de 11 e 7 anos e o casal. Todos ficaram feridos. O motorista ficou preso e os bombeiros precisaram serrar as ferragens para retirá-lo. O SAMU também foi acionado. A família foi encaminhada ao hospital João Lúcio. O motorista da caçamba, Reginaldo Nogueira, foi levado ao 28º DIP para esclarecimentos. E a polícia prendeu um rapaz por roubo no Nova Cidade. Ele era acostumado a invadir casas na Zona Norte. Rafael Muniz, de 20 anos, é apontado como suspeito de assaltar uma residência na última segunda-feira no Nova Cidade. O Rafael agia em toda a circunscrição do décimo tinto, ali pela Nepal, pela região do Buracão, pela região do João Paulo, assolando aqui os moradores com seus delitos. Com ele foram apreendidos uma televisão, decodificador de TV a cabo, videogame, roupas, um aparelho que mede glicemia e um carro. Tudo fruto de assaltos. A polícia também encontrou um revólver calibre .38, além de 30 trouxinhas de maconha. Rafael já tinha registro de outros roubos. A polícia investiga se havia um comparsa. O criminoso foi encaminhado para a cadeia pública. Já na Zona Sul, outro assaltante de casas foi preso. Gleison Perdigão, de 28 anos, era investigado havia duas semanas. O crime de roubo foi há quase dois anos no Japiim. Ainda de acordo com a investigação, o acusado já tinha outras passagens pela polícia. Ele era foragido do regime semiaberto. Ele já responde ao processo por tráfico de drogas, inclusive pelo qual ele está foragido da justiça. Ele abandonou o cumprimento na penitenciária. Ele fugiu da penitenciária. O comparsa dele foi preso no dia do crime e é suspeito de estuprar uma mulher de 31 anos. Gleison também será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os criadores de gado da região de Parintins estão preocupados com o roubo do gado. Os casos começaram a ficar mais frequentes. O professor e criador Lázaro Teixeira está entre as maiores vítimas das quadrilhas que roubam gado em Parintins e no Baixo Amazonas. Ele relata o prejuízo. Quando eu coloquei gado aqui na região do Macuricanã, próximo de Parintins, eu contabilizado em termos de BO, boletins de ocorrência, eu tenho mais de 200 rezes adultas que foram roubadas nesse período até agora. Lázaro disse ainda que o prejuízo foi tamanho que decidiu acabar com a criação de búfalo. Eu praticamente tive que dar o resto de gado búfalo que eu tinha de sociedade para ver se o ladrão me esquecia um período. Porque o maior prejuízo é gado búfalo. Por quê? Porque o búfalo é um animal muito dócil. Ele só tem aquela cara dele de bicho do mato, mas na verdade é um animal muito dócil. Você leva ele para onde quiser. A delegacia de polícia de Parintins ainda não emitiu nenhuma declaração acerca do roubo do gado aqui na região. Porém, oficialmente o que se tem é que o delegado adjunto Reinaldo Figueira determinou o levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados aqui no terceiro DIP. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar investiga com o tempo o roubo de gado em Parintins. O subcomandante da PM, Capitão Pantoja, faz uma revelação. Tomamos conhecimento que tem quadrilhas aqui, mais organizadas, inclusive que tem posse de armas, né? Posse de armas que trabalham isso aí, inclusive pessoas que já são velhas nessa situação, né? Inclusive, nós tomamos conhecimento uma vez que havia até um ponto aqui na cidade de reunião dessas pessoas, um local afastado e na estrada, né? Na estrada do Macurani. O vereador e também criador Matheus Assayag defendeu hoje a criação de uma força-tarefa da polícia e do judiciário para combater as quadrilhas que vêm agindo impunemente em Parintins. É importante que haja uma força-tarefa por parte das polícias, por parte do judiciário, porque também não adianta apenas prender e depois soltar. É importante se colocar provas sustentáveis para que o judiciário faça a sua parte e uma força-tarefa é, sem dúvida nenhuma, importantíssima nessa área. Flores sempre ficam entre os presentes preferidos das mulheres e é um dos itens mais vendidos na Semana dos Namorados que se aproxima. Agora, o que pouca gente sabe é que o Amazonas já tem produzido rosas e flores do campo. Um desafio diário. Rosas abertas, coloridas, são as preferidas na hora de presentear. A maioria das espécies vendidas em Manaus vem de São Paulo ou de fora do país. E quase não há diferença de preço entre as nacionais e as importadas. As pessoas procuram e preferem mais a importada, né? Até mesmo por causa do valor que venceu mesmo. Então, as pessoas preferem ela, porque é muito mais bonita. Importar ainda é o caminho, porque o Amazonas só produz flores tropicais. Mas o Estado começa a dar os primeiros passos no cultivo de flores do campo. Crisântemos, gérberas e pequenas rosas são cultivadas em Iranduba, pertinho de Manaus. Na área de meio hectare, 80 mil mudas de flores foram plantadas. Tudo era um teste que começou a dar certo. O desafio aqui é o clima. A gente só produz aqui e só produz para aqui. A gente não consegue mandar para outro canto, porque senão o custo é muito alto. Para diminuir o calor, telas especiais que reduzem a sensação térmica em até 80%. Irrigação automatizada e espaços programados entre uma muda e outra. O verão e o inverno amazônicos influenciam diretamente no cultivo das flores. A partir de outubro, vai ser preciso criar um outro ambiente. Colocar lonas pretas para prolongar a noite e garantir que elas floresçam. No inverno, você faz ao contrário. Precisa de mais luz para que ela venha vegetar, crescer. Seu Paulo trabalha há 20 anos no ramo. Veio de Pernambuco. Lá foi um dos primeiros a plantar flores. Aqui o desafio tem sido grande. Aqui é mais úmido e mais quente. A influência aqui do sol, aqui os dias são mais longos. Então, estamos aprendendo com isso e algumas variedades não estão sendo possíveis de cultivar aqui. O cultivo de flores é de 3 a 5 vezes mais lucrativo do que o plantio de frutas. No Brasil, o negócio movimenta 2 bilhões e meio de dólares por ano. São Paulo detém 70% do mercado nacional. Até então, plantar flores do campo na Amazônia era algo distante. Mas, aos poucos, a colheita desafiadora vai sendo feita. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.